Então quem é fogo não respira, ele vai agora, então respirei, vou me transformar no Roberto que normalmente eu sou, que é uma pessoa mais centrada, mais pensativa, que demoro para tomar uma decisão. Nossa, se eu demoro para tomar uma decisão, isso é bom? Pode ser bom, mas isso é ruim? Pode ser muito ruim. Eu sofro muito comigo e as pessoas que vivem comigo acabam sofrendo pela minha falta de decisão muitas vezes. Por quê? Porque eu pensando, pensando, refletindo, avaliando, já podia ter resolvido isso semana passada, mas ainda não resolvi. Por quê? Porque eu sou muito introspectivo e por ser muito introspectivo eu sou muito procrastinador, ou seja, eu deixo muito as coisas para depois. Então, estou falando para mim, eu preciso mudar isso, eu preciso ser mais fogo. Hoje eu estou fazendo tudo, hoje eu estou pegando e fazendo, mas eu não sou assim. Eu não consigo me manter assim, mas hoje eu estou assim de uma forma muito produtiva. Mas, como eu comentei, hipoteticamente, se esse fogo meu estivesse no negativo, estivesse me causando mal, como vocês comentaram, a água apaga o fogo. Ah, todo mundo sabe que a água apaga o fogo, mas a intenção... Ah, Roberto, você falou que se apagar, a pessoa vai deixar de existir? O termo apagar, vamos substituir por atenuar. A água, ela atenua. A água, ela diminui a intensidade do fogo. É isso que faz os cinco elementos. Tem a lei de geração e tem a lei de contenção. Na lei de geração, um elemento potencializa o outro. Um elemento aumenta o outro. E na lei de contenção, um elemento reduz a ação do outro. Atenua, abranda, sabe? Dá uma freada. Então, por isso, a água, todo mundo sabe que a água, ela tem o poder de apagar o fogo. Então, dentro dos cinco elementos, a água tem ali como órgão, o rim, tem como víscera, a bexiga. Entendeu? Então, para um cliente que esteja de muito fogo, e esse fogo você avalia na terapia, que esse fogo não é bom para o cliente, do que eu vou fazer? Eu vou colocar água, você dá uma atenção a mais no rim e na bexiga, aí o cliente melhora.